Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos chegar aqui com o nosso vídeo, um vídeo legal, né? Que muita gente me pergunta, doutora, como é que eu faço para terminar um relacionamento? Então hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Ativem o sininho de notificações e gente, poxa vida, vocês precisam dar o like, né? Tanta gente assiste, mas cadê os likes? Só, né? Dá aquela clicadinha ali, tá? Para ajudar o canal. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Sempre que a gente se apaixona, a gente espera que o relacionamento dure para sempre, que seja um único, maravilhoso, que dessa vez seja diferente, que nada vai acontecer para acabar com esse amor, não é assim? Só que relacionamentos terminam por muitas razões, né? E o conflito é um motivo muito comum, só que às vezes realmente, né? Tem muito mais motivos envolvidos. A maioria de nós entra em relacionamento com a esperança de que a gente nunca vai ter que terminar, principalmente o casamento, que ele já é construído na premissa de que permanecerá até que a morte nos separe. Não é isso que a gente jura lá na igreja, né? Só que, como eu estava dizendo, existem muitas causas para uma separação. E as mais comuns incluem diferenças de personalidade, falta de tempo juntos, de conexão, infidelidade, né? Uma falta de interações positivas entre o casal, baixa satisfação sexual, baixa satisfação geral no relacionamento. E cada relacionamento é diferente, assim como cada pessoa em um relacionamento é diferente do que é em outro, né? E a gente tem realmente que reconhecer que nunca é fácil terminar uma relação, né? Não existe uma maneira indolor de terminar. Todos nós desejamos poder terminar relacionamentos sem que tivesse qualquer mágoa ou dor, né? Mas não importa o quanto o seu relacionamento esteja ruim, terminar oficialmente sempre vai ser difícil, delicado e vai causar dor em ambos os lados. E uma vez que você reconhece que vai haver dor, você precisa estar preparado para as consequências, né? A gente tem que estudar como é que vai falar, falar com jeitinho. Se você já foi dispensado por mensagem de texto, por e-mail, ou se você já foi completamente ignorado, a pessoa simplesmente sumiu, você sabe como que é difícil receber tão pouca consideração de uma pessoa que teve significado na sua vida. Conviveu com você, dormiu com você, conheceu sua família, enfim, fez parte da sua vida. E nem se deu ao trabalho de terminar pessoalmente, te contar os motivos, se explicar, Então, não faça o mesmo com outra pessoa, não é? A gente sabe como isso dói. Seu parceiro ou parceira merece realmente a dignidade de uma conversa cara a cara, né? Um ambiente íntimo, sem dúvida, melhor. Mas se você está preocupada ou preocupado com a possibilidade de uma reação violenta, um lugar público é mais seguro. Seja honesta, honesto, mas não precisa dar muitos detalhes. Em geral, as pessoas querem saber por que elas estão sendo dispensadas. Embora um, você é terrível na cama, ou acho que você não tem futuro, possa parecer uma resposta muito honesta, isso pode acabar com a autoestima ou com a dignidade do seu parceiro ou parceira, né? E não há nenhuma necessidade disso. Você pode dizer a mesma coisa com outras palavras, de um jeito mais brando e delicado, não é? Sem magoar. Não tem necessidade de magoar. Você pode usar uma frase assim, não sinto que a gente é compatível sexualmente, ou acho que os nossos objetivos de vida não são mais os mesmos, né? São maneiras mais agradáveis de você falar aquilo que você está sentindo e que é verdadeiro. Você também não precisa falar aquela frase assim, super clichê, não é você, sou eu. Se bem que às vezes isso é verdade mesmo, né? Você está pronta, eu é que não estou preparada ou preparada, eu não consigo me envolver como eu deveria. Até pode rolar isso, né? Se o rompimento for uma surpresa para outra pessoa, ela pode tentar discutir, protestar ou dar um monte de razões para vocês ficarem juntos, né? Não, vamos tentar novamente, vamos tentar mais uma vez, eu vou mudar. Se você está realmente preparado para terminar, nada pode restaurar ou reviver o relacionamento nesse momento. Ceder só vai atrasar o que é inevitável. Expresse a sua tristeza pelo rompimento e compartilhe algumas coisas boas sobre o tempo que vocês ficaram juntos. Você pode usar de empatia e suavizar um pouco o golpe, falando sobre alguns dos bons momentos que vocês compartilharam, né? O que ele acrescentou na sua vida, o que te fez ver de um modo diferente, mostrando que a outra pessoa teve um impacto positivo na sua vida, né? Apesar do término do relacionamento, foi uma pessoa importante para você. Evite também culpar ou ficar envergonhando o outro, transformar a outra pessoa no cara mau ou na mulher má. Sabe, ninguém é perfeito, todos nós temos falhas e transformar o seu ex-parceiro em uma figura maligna não ajuda. Além, óbvio, né, de casos de violência, só que não é esse tipo de relacionamento que a gente está falando aqui, viu, gente? Então, eles podem ter feito algumas coisas ruins, mas eles são humanos, né? É melhor resolver os seus sentimentos em torno do que eles fizeram, se é que eles fizeram algo errado, em vez de como eles são, de quem eles são, né? Fala da atitude, não deles. Então, dê um tempo para viver o luto. Mesmo que você termine o relacionamento, vai ter período de tristeza, de dor, né? Essa é uma das partes mais difíceis de descobrir como terminar com alguém que você gosta, que você talvez até ame, mas que você não vê mais futuro ou condições de continuar, né? Que você ainda se importa com a pessoa, né? Mas existem as razões pelas quais o relacionamento não está mais funcionando. E para terminar, não use a tática de ficar dando mil motivos para o outro terminar, para você se livrar da culpa. Essa atitude machuca muito mais do que a conversa franca e honesta, além de ser uma atitude covarde e que desmerece a si mesmo e ao outro, tá bom? Vamos encarar, gente. Vamos falar na cara, vamos explicar os motivos. Ninguém é obrigado a ficar para sempre com ninguém se não tiver satisfatório, tá? É só saber falar, falar com jeitinho, falar delicadamente e usar de empatia, certo? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu. E se inscrevam também na Jornada da Transformação, evento que vai acontecer no dia 5 de abril, às 20 horas, tá? O link de inscrição está no primeiro comentário, tá bom? Então acessem e se inscrevam. Gente, grande beijo e até o próximo vídeo.